Pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago E não pela cabeça, e não pela cabeça, e não pela cabeça O voto da família é uma esmola, é uma esmola No Brasil o voto não é ideológico, o voto não é ideológico Sem saber as regras que regem nosso universo Os ossicos protegem, observam que pros pobres ficam os dejetos Te condicionam a ser burro desde a escola, timão educam Tens clúpulos, manipulam a história, povo instruído é futuro inimigo A frase de Hitler, o que ensina antes da posse de qualquer político Casa popular pra nós morar, que alegria Então troca comigo pra ver, se iria chamar de minha casa Minha vida com tudo vigário, eu não caio, bala e de gato Eu não sou otário, sei que o ser foi caçado, falsário por ter roubado O Brasil cresce economicamente, entrando a novela das 11 Stand-up comedy, pra ver se nós fica contente, come da mão deles Gere a paquitera no ano de eleição, já taca quando se candidata fazendo cedera amnésia Controla o que cê fecha, até os móveis da sua casa Armas silenciosas, não, tá na hora de dar um basta Bum, bum, não é o bumbo, são as bombas Não sou mais um que prega a paz e mata pombas Como vale um de entorpece e não dá conta Eu sou mais um que vai pagar no fim das contas Se distrair pra conquistar é o lema de quem tá lá Ignorância, porta aberta, brecha pra patife entrar Genocídio explícito, só enxerga quem quiser ver Suicídio coletivo maquiado de palhaço feito pra te enterter Depende de você, só depende de você Não deixar se convencer, depende de você Só depende de você, depende de você Quem vai se eleger, imploramos atenção Eles se fazem de surdo, dizem que falam por nós, então me faço por mudo Dignidade, sem saneamento, vaza pelo ralo Direito básico, liberdade, enviaram no ralo Tá tudo bem com a ração no prato e a coleira que colocaram em você Vivendo a pão e circo, onde você é o palhaço A massa de manobra e frente a TV Tá tudo bem com a ração no prato e a coleira que colocaram em você Vivendo a pão e circo, onde você é o palhaço A massa de manobra e frente a TV De qualquer forma, exerce seu papel Os fins justificam os meios como diz Maquiavel Atrasando o futuro do país Democracia de mentes, dominada a juventude retardada e feliz Como eu queria cantar alegria Só vejo arma-droga envelhecendo a família Eu penso dessa forma, não vou te enganar Existem políticos que podemos confiar, então Falhar em o passado, descarte os condenados Mãos na cabeça, mãos por alto, não ficarei calado Tudo tem seu preço para atingir os ideais Vivemos comandados por pessoas irracionais Que vendem moral, não respeitam o cidadão Vendem lágrimas e sorrisos E o futuro da nação, isonera os grandes sonhos E a ser de viver, petrificam o amor Pela busca do poder É por isso que se distribui tanto a cesta básica É por isso que se distribui tanto o dito de leite Porque isso, na verdade, é uma peça de troca Em época de eleição E assim, você dispolitiza o processo eleitoral Você trata o povo mais pobre da mesma forma Que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil Tentando distribuir bijuterias, espelho Para ganhar os índios Ele distribui ele mesmo Você tem como lógica manter a política de dominação Que é secular no Brasil Ei, não para a base não Vou dar mais uma ideia para vocês Pleno 2012, vivendo um genocídio Estão fazendo igual os europeus Fizeram com os índios Porque somos enganados com vários Presidentes de grego Governado por um falso político Inspirado por Dom Pedro Se pra você, bolsa a família é o suficiente Então toma Fazer você pensar com estômago Igual o Otávio fez com o homem Pra quem pensa que passou Aceita apenas como eu sou O pão que eles te oferecem É o que o diabo amassou Todo mês tem cesta básica Dizem que bambu que você consome E essa dela te vale em sua casa Gosta pelo prato que você come Sempre soba pros mais fracos Segurar a pedeca Mas será que os cofins públicos São menores que as cueca? E eu confesso Que eu me interesso Mas só me estresso O único progresso É a balhaçada que acontece no congresso Não precisa de ingresso O show é televisionado Pão em circo Pão drona VIP pros alienado